Agora, falando em desigualdade, gente, uma matéria que tá em inglês, eu vou colocar na tradução automática aqui, mas é só pra gente entrar no bloco os Estados Unidos funcionam pra caralho. Porque, vocês sabem, os Estados Unidos funcionam e funcionam pra caralho. Então vamos ver como funciona? O emprego por si só não é suficiente para resolver o sem teto, sugere estudo. Eu acho que, assim, vocês já sabem onde isso vai chegar. Isso aqui é Estados Unidos. Vamos lá. Matéria da Chicago News. Ah, essa aqui. Bruce Mayer, acho que é o autor, né? Mais da metade das pessoas que residem em abrigos para sem teto nos Estados Unidos tiveram ganhos formais no mesmo ano em que ficaram sem teto, de acordo com um novo estudo que aprofunda a compreensão da insegurança habitacional nos Estados Unidos. Entre os desabrigados que não estavam em abrigos, cerca de 40% tinham rendimento do emprego formal. As descobertas contrastam com percepções e estereótipos comuns sobre pessoas sem teto, sugerindo que, mesmo um trabalho consistente não é suficiente para ajudar os americanos que enfrentam os custos de moradia disparados. Liderada pelo professor... Ah, não. Ele é o que fez a pesquisa. Liderada pelo professor Bruce DeMayer, um estudioso proeminente da pobreza nos Estados Unidos, a pesquisa oferece o primeiro instantâneo... Alguma coisa de tradução aqui. O primeiro instantâneo altamente preciso das pessoas que vivem em situação de rua em todo o país e examina fatores como vínculo ao mercado de trabalho, mobilidade geográfica, rendimentos, características da população em rede de segurança uso. Tá com os problemas de tradução, gente. Desculpa. As pessoas sem teto estão entre as pessoas mais carentes nos Estados Unidos, mas são negligenciadas nas estatísticas oficiais de pobreza em outras pesquisas, disse DeMayer, professor da Fundação McCormick, na Harris Public Policy. Como resultado, os formuladores de políticas e outros interessados em entender essa população negligenciada e em risco nunca tiveram informações completas ou confiáveis para orientar a tomada de decisões até agora. Existe uma grande falta de interesse também, né? Porque a gente não tem a menor dúvida de que o que gera o aumento do custo de moradia nos Estados Unidos é especulação imobiliária. Então, assim, é mais o ímpeto de proteger a propriedade privada dos rentistas do que de não entender o cenário das políticas públicas que devem ser feitas. Então, ó. Mais da metade da população adulta desabrigada com menos de 65 anos trabalhou em algum momento em 2010, enquanto 40% da população desabrigada ainda trabalhava. A grande maioria das pessoas que vivem em situação de rua recebe benefícios do governo. Entre os adultos com menos de 65 anos, 89% daqueles em abrigo para sem teto e 78% daqueles sem abrigo receberam benefícios do SNAP, que é vale-refeição. Benefícios para veteranos, assistência habitacional, Medicare ou Medicaid em algum momento para 2010. Benefício para veterano. Gente, é veterano que foi para o exército e não tem onde morar. E isso não é incomum. Voltar do exército e ser abandonado. Inclusive, não é incomum a galera entrar no exército para tentar fugir da pobreza, conseguir ficar longe dela enquanto está no exército, sair do exército e voltar a ser pobre. Isso acontece. Isso quando você não morre, né? Você pode morrer simplesmente na guerra. Mesmo depois que os períodos de falta de moradia terminam, as condições financeiras das pessoas que vivem sem moradia tendem a não melhorar por um longo período de tempo, geralmente por pelo menos uma década. Em todos os anos entre 2005 e 2015, menos da metade dos adultos com menos de 65 anos que viviam sem abrigo, em 2010, tinham mais de 2 mil dólares de renda anual. E menos de um quarto tinha mais de 12 mil dólares de renda anual. Mil por mês, né? Indivíduos sem teto se movem através de fronteiras estaduais com muito pouca frequência. 90% dos adultos sem teto com menos de 65 anos abrigados vivem no mesmo estado em que viviam no ano anterior. E 55% dos adultos sem teto abrigados com menos de 65 anos vivem no mesmo estado que nasceram. Como é que a pessoa vai sair, né? Indivíduos que vivem em situação de rua enfrentam taxas relativamente altas de deficiência. Quase um quarto de 24% dos adultos sem teto abrigados com menos de 65 anos relatam dificuldade em lembrar ou tomar decisões o dobro da taxa entre um grupo de comparação de indivíduos sem teto. Eu não sei exatamente se eu entendi do que ele tá falando nessa tradução aqui. Mas a questão é, boa parte da população que não tem onde morar nos Estados Unidos, gente, trabalhou em emprego formal. Então, isso aqui é muito grave, sabe? Porque, qual que é o subtexto aqui? A análise liberal, idealista, racista, preconceituosa é se você tá na rua na terra da liberdade na terra da oportunidade é porque você não se esforçou o suficiente. Ué, o cara tem emprego formal, ganha salário e não consegue encontrar lugar pra morar? Isso não é se esforçar? Eles não se movem sozinhos. Nova Iorque literalmente pega uma galera e joga em estados vizinhos, é? No Brasil, será que é tão diferente? Não sei. Boa pergunta. Eu acho, depois da pandemia, é capaz de que sim, viu? Inclusive, a própria Poliana falou um pouco sobre isso na entrevista que a gente fez com ela. Porque ela falou de despejo, né? E ela falou da população que morava em ocupação e de que mesmo com a lei anti-despejo, né? Não é lei anti-despejo, a lei despejo zero lá, os despejos continuaram. E, assim, mãe, pai, dois filhos com família pra rua. Foda-se, sabe? Tipo, varre pra debaixo do tapete que se vire. Então deve ter família inteira que tá morando em barraca e que tem trabalho formal. Mas eu não sei quantos, né? Porque aí tem que ter uma pesquisa. Capaz que essa pesquisa já exista.